Ah, se a nossa casa falasse, o que será que ela diria? Ela poderia descrever a nossa alma, você não acha? Você topa abrir a porta da sua casa para a gente entrar? Como eu faço para transformar a bagunça em organização? Não tem mágica, não tem receita de bolo. Como a gente pode se despedir da bagunça que às vezes insiste em nos acompanhar? Nesse curso online, a Casa Convida se juntou a Le Biscuit para te fazer um convite. Organize-se! Organize-se! Obrigado.